Cheguei, 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 cheguei Vídeozinho das 10 horas da noite Eu gosto desse vídeozinho, cara É um vídeozinho que eu me permito Ter uns temas menos chamativos Que eu basicamente já fiz meu dia Já bati minha meta de views Aqui a gente tem meta, velho Aqui a gente tem meta Não acha que é aleatório, não Aqui a gente estuda cada numerozinho De onde tá vendo os views Sabe? Então Esse vídeo das 10 horas é um vídeo que eu tenho Mais liberdade, até pra trocar uma ideia mais solta Com vocês Pra ser algo mais leve, né? 10 da noite, galera chegando do trabalho Tem muito conteúdo aí ao longo do dia Pra galera que estiver interessada Já tem duas lives Já tem três vídeos, esse é o quarto vídeo Cara, de verdade, eu não conheço Nenhum canal no YouTube que produza Seis conteúdos por dia Então valoriza o nosso trampo, se inscreve aí Deixa like Se puder deixar uma graninha aí vai ajudar muito A gente continuar produzindo conteúdo Aqui pro furacão, sabe? Então vambora falar Porque o Clube Atlético Mineiro É, pra mim, o adversário mais difícil Que o Atlético vai enfrentar na temporada Mas não o Clube Atlético Mineiro Que a gente enfrentou no Campeonato Brasileiro Porque o torcedor quer alegar o seguinte Porra, mas é o adversário mais difícil Nos dois jogos no Campeonato Brasileiro A gente fez partidas consistentes Mesmo que o time reserva Em alguma situação ali Poderia até ter ganho no Mineirão Você não tá errado não, cara, o torcedor Você não está errado Mas uma coisa é o galo Do Campeonato Brasileiro Outra coisa é o galo De uma final Outra coisa é um galo Vindo no seu melhor momento da temporada Porque o galo faz uma campanha Assim, ó Só subindo Só subindo Não sei se é progressão aritmética Não sei como fala isso Mas é um galo Que foi melhorando muito Ao longo da temporada É um galo que começa o ano Sendo muito criticado Até mesmo pela troca, né Você perde o Jorge Sampaoli Um dos treinadores mais inteligentes Um dos treinadores mais inovadores Que a gente teve na América do Sul Nos últimos tempos E opta por um Cuca Que tem um jogo muito mais simples Muito menos complexo Muito menos vistoso E o galo demora pra engrenar Eu lembro que ganha o Campeonato Mineiro Jogando Contra o América na final E são dois empates por 0x0 Uma parada assim E agora que eu acabei de perceber uma parada Eu não tinha percebido uma parada O Cruzeiro Ganhou a tripse coroa em 2003 Sendo campeão mineiro brasileiro Da Copa do Brasil Eu acho que a motivação do galo Vai ser essa, mano Ser campeão da tripse coroa também Vocês já pararam pra pensar isso? Porra, o galo Ele foi campeão mineiro Foi campeão brasileiro Pode ser campeão da Copa do Brasil Doideira Agora eu tô entendendo Por que o galo tá querendo essa final Eu já tava achando meio esquisito Agora eu tô entendendo Mais um motivo pra gente se preocupar Mas o galo foi melhorando Ao longo da temporada O time pegou muita confiança No Campeonato Brasileiro, sabe O time realmente criou uma consistência Muito mais Muito mais legal de se ver Muito mais legal de se acompanhar E vamos falar um pouquinho desse galo Falar de todos os jogadores De todas as exposições Pra depois a gente falar do coletivo No gol você tem o Everson Que é um Everson Que faz uma boa temporada Debaixo das Trávias Em alguns momentos até defenderam Em seleção brasileira Acho que ainda tá Um degrauzinho abaixo Dos melhores goleiros do Brasil O Everton, o Santos e tudo mais Mas por exemplo Acho a temporada do Everson Melhor que a temporada do Santos Então é um goleiro Que sai bem com os pés Um goleiro que vai bem Na jogada aérea Consegue por interceptar Muitos lançamentos Jogadas na área O Atlético é um time Que bota muita bola na área É um goleiro de boa elasticidade Então acho o Everson Um goleiraço Pra ser sincero É goleiro de time top No lado direito Acho que tem bons laterais direitos Bons laterais direitos Mariano e Guga São laterais assim Extremamente técnicos Laterais que podem ser Lateral base Pra qualificar a saída de bola Pra dar uma fluidez melhor Ali junto com os zagueiros Mas também podem atacar Até a última linha Podem vir por dentro Então você tem uma variedade De possibilidades ali Com o seu lateral direito O seu lateral esquerdo Já é um lateral mais agudo Já é um lateral De mais linha de fundo Mas mesmo assim É um lateral de muita qualidade A grande maioria Considera o melhor lateral Do futebol brasileiro Que é o Guilherme Arana O cara que tem um cruzamento Muito forte Uma entrada na área Muito forte Finaliza muito bem Consegue jogar por dentro Quando você tem por exemplo Um Keno Fazendo uma dobradinha ali com ele Então acho que se tem Um time no futebol brasileiro Que não pode reclamar de lateral Esse time é o Atlético Mineiro Na zaga você tem Uma zaga que faz Uma temporada muito boa O Galo tem uma média De gols sofridos muito baixa Uma consistência defensiva Pra ser elogiada Tanto dos titulares Júnior Alonso E o Nathan Silva O Júnior Alonso Um zagueiro Que já é muito experiente Já atuou no futebol francês Já atuou no Boca Júnior De seleção paraguaia Então é um cara Que é mais técnico Já jogou de lateral esquerdo Também Então sabe fazer Uma condução mais interessante A bola passa muito por ele Nesse processo de construção Ele chama muito o jogo Quando atua em bloco alto Também O Nathan Silva Que já é uma cria do galo Jogou contra a gente Ano passado Pelo Curitiba Um zagueiro muito físico Um zagueiro muito bom Pelo alto Um zagueiro que Que se for pra disputa Mesmo com aquele lance Complicado Que ele teve Na final da Libertadores Na semifinal da Libertadores Ele é um zagueiro muito bom Nessas perseguições Pra acompanhar um atacante Vejo o Nathan Com muitos méritos Nesse aspecto Indo pra volância Aí eu acho que o nível Eleva a uma potência Muito alta Jair Alan Zaratio São três jogadores Que podem variar Ainda tem o Titi Que eu acho que é um pouquinho abaixo Mas adoraria O Titi no cap Por exemplo Mas o Jair Ótimo na pressão Ótimo subindo Com o time Aparecendo como elemento Surpresa no lado direito É um cara que entra na área Pra buscar finalização Tem um jogo por dentro forte Acho que o Jair Talvez seja um dos jogadores Mais queridos Pela torcida do galo Por ser um cara Que demonstra muita raça também A torcida do galo Tem algo parecido Com a torcida do cap Nessa questão De gostar de ver Um jogador raçudo É o time mais técnico De Minas Gerais Sempre foi o Cruzeiro O Galo sempre foi esse time De lutar 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 Esse é o nosso ideal Ou vencer 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 Esse é o nosso ideal Mas tem o lutar 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 No hino Não é à toa Sabe Aí você tem o Zarate O Alain Que eu acho que são jogadores Mais técnicos O Alain Participando desde a saída De três Sendo muito dinâmico Distribuindo muito bem O jogo O cara que é muito bom No contato físico Na recuperação de bola Também É um cara que tem Uma boa finalização De fora da área Se eu não me engano No confronto contra o River Plate Quase faz um golaço No Armani De cobertura Então é um jogador Assim Que o Galo pagou Uma nota no Fluminense Uma galera ridicularizou Mas eu acho que valeu O investimento Eu acho que Se tem uma posição Que é importante Você ter Seus jogadores jogando muito bem Essa posição de volante E você ter o Zarate Que em alguns momentos Já jogou pelo lado Em alguns momentos Já jogou como meia Mas eu considero Um jogador que acaba Vindo de trás É um cara que Dá muita sequência ao jogo Tem muita capacidade De diálogo Boa finalização De média A longa distância É um cara que entra na área E faz seus golzinhos também É um parceiro muito bom Para o Nacho O Nacho e o Zarate Eles se encontram Muito ao longo do jogo O Hulk em vários momentos Também encosta No Zarate Porque sabe que vai sair Alguma coisa boa dali Um jogador perigoso Que algumas vezes Surge como elemento Surpresa Então mais um jogador Para a gente ficar esperto Tem o Nacho No meio campo também Que apesar de não achar Que o Nacho Está na melhor forma Achar que a torcida do Galo Supervaloriza um pouco A temporada do Nacho Não deixei de ser O Ignacio Fernandes Um jogador histórico Na América do Sul Um jogador Que deu uma resposta Muito boa No River do Galhardo Então a gente está falando De um jogador Do nível mais alto Para ser Marcado Um jogador que consegue Buscar soluções Enfiadas de bola Tabelas Contra o Palmeiras E ele mete uma bola Para o Vargas Perder um gol Que é um absurdo É um cara que entra Na área também Tem finalização De média Longa distância É um cara bom Nas transições Então tem muita Qualidade ali Hulk Acho que eu não preciso Nem falar Para mim O melhor jogador No futebol brasileiro Arrancada Força física Ataque em profundidade Joga em espaço curto Finalização de média Longa distância É um cara que sabe Fazer pivô É um cara que pode Jogar de sete Pode jogar de nove Você tem o Diego Costa Que também está mostrando Uma mobilidade Muito interessante Sai da área Tira a referência Da zaga adversária Consegue criar situações De construção mesmo Não é o Diego Costa Que a gente viu Em outros momentos No futebol europeu Se resumindo a ser um nove É um cara que Mesmo com uma condição física Não tão boa Tem uma finalização Muito forte Dentro da área Quando a bola sobra Para ele Seja no jogo aéreo Seja no jogo por baixo Também Você tem o Keno Savarino Que são jogadores De velocidade Que tem um contra um Muito forte Conseguem quebrar linhas Sabe Você tem o Sacha Que é um bom Coadjuvante Então Falando de individualidade É muito difícil A gente achar Um ponto fraco Dessa equipe do Galo Eu acho que O ponto fraco Dessa equipe do Galo Está aqui Se o Atlético Souber mentalmente Induzir o Galo Para um jogo Mais nervoso Eu acho que Pode tirar Uma vantagem Muito grande Assim como foi Contra o Flamengo Contra o Flamengo A gente teve um fator A ser levado em consideração Que foi o pênalti Aos quatro minutos Eu acho que Isso acaba condicionando O jogo Então talvez Tenha Um certo sentido Começar o jogo De maneira mais intensa Sob a marcação De Cittadini e Eric Tentar pressionar Essa saída de bola Do Galo Porque Pelo fato do Galo Ser um time Muito poderoso Pouca gente sai Para pressionar Essa saída de bola Do Galo Sabe Então acho que Seria até Um elemento Surpresa Por exemplo Quanto o Palmeiras Quando o Marcos Rocha Subiu Para evitar os avanços Do Arana Ele conseguiu Sabe Então acho que É um ponto A ser levado em consideração Assim Eu acho que o Nicão E o Teranjo Vão ser jogadores Muito importantes Por serem Podemos dizer Nossa reserva técnica Os jogadores Que desequilibram Os jogadores Que tem Como conseguir Soluções De maneira mais fácil Podem conversar Muito bem Abner e Marcinho Também tem que se apresentar Bastante Para o jogo Até mesmo Para evitar Que esses laterais Do Galo Tenham todo Conforto Do mundo Para atacar Eles também Tem que ficar Preocupados Mas de qualquer maneira Momento do time Campeão brasileiro Cheio de confiança Com a torcida do lado Estádio Vai estar abarrotado Torcida gritando Empurrando Sei que torcida Não ganha jogo Mas ajuda a ganhar Para cacete Time Vivendo uma grande fase Treinador Vivendo uma grande fase Então É difícil imaginar Outro contexto Que o Atlético Tenha enfrentado Um time tão forte Óbvio O Atlético Já enfrentou Times fortíssimos Principalmente Nessa disputa Das copas LDU Penharol O próprio Flamengo Santos América de Cali Mas se a gente For falar de momento Não falando De qualidade técnica Porque eu acho Que de qualidade técnica A gente tem Até um Flamengo Com mais opções Soluções melhores Mas falando De momento Eu de verdade Vejo como Grande desafio Até agora Da temporada Do Atlético Mas que bom Que esse grupo Gosta de desafio Se fosse um jogo Mais ameno Se a gente enfrentasse Um Criciúma Na final da Copa do Brasil Talvez eu estivesse Mais preocupado Esse jogo Motiva muito o Atlético O Atlético É um time que gosta De jogar jogos grandes O Atlético É um time ambicioso O Atlético É um time que Gosta desse Papo de Davi Contra do Golias De superação E tudo mais Então Todos os elogios Vão ser muito úteis Para o Galo Todas as características Que a gente Ressaltou aqui Mas esse favoritismo Exacerbado E a gente sabe Que existem Alguns membros Da imprensa Que já estão Botando o Galo Como campeão A torcida do Galo É mais cética Mas tem alguns membros Da imprensa Que já estão fazendo isso Só vai motivar Nossos jogadores Então eu estou confiante A gente pode tomar 4x0 Mas hoje eu estou confiante E doido Para que chegue A hora do jogo Beleza? Tamo junto a nós Rapaziada Encerrando mais um vídeo Aqui Até amanhã Amanhã já é quarta Tá chegando essa final Fui, 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 fui